Hoje, 29 de abril de 2023, aí a Ândia, é um tanquinho, a Ândia, tá com oito anos, você vai fazer agora, mês que vem, a Ândia, a Ândia é a filha dela, a Jasmine, Jasmine, vem cá, vem cá mulher, Jasmine, vem, a Ândia, é a Ândia, é a Ândia, não, linda, vem, menina, vem, Jasmine, vem, Jasmine, vem, Jasmine, aqui na sua avó, vem, Jasmine, vai na sua avó, ó, ó a vovó aqui ó, ó a vovó, ó, vem Jasmine, Jasmine, é a Jasmine, Oh menina, oh fofura, é a Jasmine, é a princesinha, é a vovó, é, eita que barba pequena, oh, oh, vamos correr com a vovó, vamos correr, aqui ó, aqui ó, oh, vem, vem, corre, corre, vem, 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 vem Vem, Yasmin Hein, menina bonita Hein, menina bonita Hein Hoje está o solzão, estou aí na sombra Ó, aqui está a sombra, ó, vem para a sombra Venha, venha, venha Yasmin Cansou de correr, foi? Hein, meninona Que é a meninona Hein Ô, meu Deus do céu Ah, bom